Fala se tu é Rogerinho Tortão pra esquerda na situação Rapaziada, tamo aqui mais um dia de 171 Ó, não esquece, deixa o likezão Porque hoje a gente vai continuar explorando aqui o mundo Do nosso querido personagem Roberto Peter Pan Esse pulo aqui, ó, eu gostei Na real, rapaziada, vocês podem ver que tem algumas coisas que ainda estão estranhas Porque esse jogo é uma versão meio que beta Uma versão alfa Uma versão que não tá completa ainda Talvez pode ser que venha até o modo online Depois que tiver finalizado Lembrando que o jogo é de uma criadora BR, né, cara Então é muito top ver o que a galera do Brasil Tá representando aqui, ó Você vê todos esses caminhões aí, essas temáticas De vila mesmo brasileira O carro do Tonhão aqui que desceu bêbado Pegou fogo aqui, ó, é bem caso de tragédia brasileira Mesmo, The X Racing Hoje eu vou dar uma olhada, a galera falou no último vídeo Que dá pra gente entrar em casa Fazer assaltos E a gente vai conversar com o Agostinho Carrara É o Agostinho Carrara aqui Opa, ó O Agostinho Carrara, o que você tem aí, meu irmão? Ah, mano, eu tô com 500 reais, cara O último vídeo eu achei que não tinha ficado salvo Mas eu gastei comprando uma oitão com esse cara aqui Me dá esse oitão na mão Nada e não sabe de nada Ó, você viu? Ele falou Você não sabe de nada nem viu nada Eu não vi, rapaz Eu não vi Você que não viu nada, rapaz Aqui é o Paulo, maluco Tô brincando Aqui é o Rafão Eu sou maluco Tá, mano, matei o Agostinho Carrara É porque eu testei no último vídeo, cara Até os NPC dá pra você passar, velho O problema depois é que eu não vou poder comprar mais aqui com o Agostinho do Monza, cara Vamos fugir daqui, moleque Vamos fugir daqui que a polícia tá vindo Ó, a galera sabe que eu tô armado, já tá correndo geral Corre que o maluco tá vindo Rapaz, nem o senhorzinho que tava sentado ali não tem paz Ai! Nossa tiazinha correndo Calma aí, Cleita Minha treta não é com você, não Meu Deus do céu, Berg Ai! O cara falou, meu Deus do céu, Berg Tão correndo pro terreno baldio aí Vão dar de frente com o ET Bilu, meu irmão Mó terreno baldio Onde parece que essa aparição de ET de casa da Record Deixa eu ver pra onde essa galera tá indo Tão indo pra onde, rapaziada? Não interessa pra você, palhaço Vamos fazer uma festa aí, surpresa aí Ninguém... Opa, vamos ver Que não falte paciência aos capacitados Toma, frases motivacionais de 171 Ô, Vanderlei Posso entrar na sua residência? Eu vou entrar, tá? Opa, calma Com medo desse cara me denunciar Opa! Pulei por cima A galera falou que tem algumas casas que dá pra entrar Vamos ver se essa aqui é o caso Aqui na parte de cima não dá pra entrar, não Vamos ver embaixo Aqui dá pra entrar? Não Vou sair daqui Aqui na frente tem uma mecânica, rapaziada É legal a gente ir explorando também as partes Ó o golfezinho, menor É um golfe isso aqui? Ó Ai! O carro enguiçou aqui, menor Que isso, meu bom? Ó Ó o Jailson Mendes aqui Ah, é o Jailson Mendes, não é possível Os caras fizeram o Jailson Mendes, cara Ai! É ele mesmo! Como assim? Não entendi Me dá um autógrafo, Jailson Me dá um suco de maracujá, Jailson Eu tenho certeza, mano Que esse cara é o Jailson Mendes, cara Aquele do meme Ai, que delícia, cara Deixa eu ver o que tem nessa mecânica aqui Ô, meu bom Fala, Valdinei Consigo um trabalhinho aqui? Coisa boba? Tá, esse cara aqui parece que tá fazendo alguma coisa Mas não fala comigo Deixa eu ameaçar ele aqui E aí? E aí, meu truta? Não vai falar nada? Parece que viu a assombração Amigo, eu vou te passar aqui Vou te passar aqui Se você não abrir essa boca Eu vou te passar aqui Meu Deus Correu Cara, como é que eu errei ele na minha frente? Burrice Vou entrar nessa casa aqui Tem até TV a cabo, menor Deve ter umas coisas da hora aqui Opa! Pera aí, pera aí, pera aí Não tem como entrar? Como é que eu entro? Como é que eu entro? Ó, os vizinhos já tão loucos Indo contar pra polícia Que eu tô invadindo aqui, ó É o cara da mecânica Ele tá correndo de um lado pro outro Programação falhou Cara, como é que eu entro? Se alguém souber como é que eu entro Nas casas, digita aí nos comentários Me dá umas dicas aí, velho Tem gente que falou que dá Opa! Mas então até agora na correria, rapaziada Parece que nunca viram um ladrão? Um ladrão de botijão de gás? Ó o cachorro aí Ó, meu bom Matei o cachorro Eu achei que não Eu achei que era um bote, cara Eu achei que não ia fazer nada Meu Deus Eu sou um assassino Eu matei o cachorro, cara Nesses jogos aqui Não dá nem dó Quando você mata o cara Dá dó quando você mata o doguinho, velho Meu Deus O caramelo ficou com as canelas Chacoalhando aqui, velho Meu Deus E a polícia tá vindo, menor A morte do caramelo Caramelo mais querido Da redondeza morreu Nossa senhora A polícia tá ali, menor Tem que sair trocando Tem que sair trocando Polícia chegou, polícia chegou Polícia veio examinar aqui O que... Eita Ih, mandou deitar Eu não deito, não Nossa, tem que... Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tem um monte, tem um monte Tem milhares Acabou a bala Recarrega Uma Duas Três Cripa, família Chama o plegar de lá Vê se o plegar tá vendo esse show Que lindo Meu Deus do céu A vizinhança inteira correndo Pega o... Oita, tem mais E morreu Pressione qualquer tecla Pra continuar Meu Deus, cara Também, ó A minha rotina é todo dia Tentar trocar barra com os policiais E a Tia Cleide Correndo pro meio do rolê Pô, bom que os caras Não confiscaram o meu oitão, menor Os caras não confiscaram o meu oitão Agora eu sou um novo ser humano Ó a Tia Cleide aqui, ó Cuidado aí Cuidado o quê, Tia Cleide? Eu fiz nada, pô Conhece nem mais isso Calma, meu irmão Só tô passando Tá, rapaziada Vamos arrumar uma maneira De ganhar dinheiro, cara Porque eu gastei todo o meu dinheiro Nas armas ali Agora eu tô quebrado A gente já sabe Que tem alguns empregos aqui Pra gente ir pegando E fica até o final do vídeo Agora, mano Que nesse vídeo Eu vou mostrar pra vocês Os melhores empregos aqui Vamos invadir as casas Mas tem muita coisa aqui Pra fazer Fiquei sabendo que o Joel fez bariátrica Ele tá bem Ai Fiquei sabendo que o Joel fez bariátrica Você escutou essa? É uns papo do Joel que fez bariátrica, velho E aí, tudo bem com você? E aí, gatinha Fala Fala, minha princesa Que isso, meu Eu não tô seguindo você, não Ei, que falta de educação Onde é que você tá indo? Nossa, que horror Sai daqui Ih Ah, não Ai Meu Deus Eu matei a tia, cara O Vanderlei tá indo lá Acudir a tia Meu Deus Matei na frente do supermercado Supermares Jailson Mendes Trupicou na tia Tá todo mundo correndo Chega só de dar prejuízo Que eu vou pegar E vou Vou lançar logo essa moto aqui Que eu consigo fazer entrega Meu Deus Vamos passar aqui, rapaziada Que a gente já consegue fazer A nossa primeira Meu Deus Calma Eu vim pegar a encomenda Peguei, pô Peguei Onde é que eu levo? Nossa, ali na encomenda Eu já matei a mulher da encomenda Eu não sei pra nada, cara Ah, peguei a pizza pra mim, pelo menos Tá, aqui tem outra encomenda Opa, Vanderlei Deixa eu interagir com ele aqui Meu Deus Eu fui interagir Dei um tapa nele, cara Não olhou Fica na tua aí, meu bom Deixa eu assaltar ele aqui Me dá tudo que você tiver agora Me dá tudo que você tem aí Nossa, ele me deu 121 reais Agora corre Mete o pé Mete o pé, rapaz Mete o pé Já vou assaltar outro aqui, mano Cansei de trabalhar honesto Vai me dando tudo aí Nossa, mano Tô me sentindo um bandido, cara Ganhei mais 200 pila aqui Quer dizer, completou Rapaz, tô farmando dinheiro a rodo aqui agora Assaltando metade da cidade Nossa, eu vou assaltar aqui na praça Vou assaltar aqui na praça Que aqui é o... Calma Vamos, vamos Passou, tia Passou Passou, tia Passou Passou Não, não vou atirar não Não, não vou atirar não Nossa, cara Tô me sentindo mal aqui Fazendo esse bagulho Cara, eu vou assaltar até o sentento aqui, velho Que covardia que eu tô fazendo da minha vida Bora E o cara tava cheio da grana Ô, coitado, mano Nossa, eu tô me sentindo um desgraçado aqui Vai embora Mete o pé Ô, dona crente Vocês não perceberam que aqui é um assalto Vou ficar contando fofoca no meio da... Passou Ergueu a mão, pô Ergueu a mão, pô Ergueu a mão, pô Me dá grana E você vai virar refém Você é refém Você é refém Vai pra lá Se manda daí Meu Deus, mataram a tia ali, menor Tá começando a igreja Tocando o sino Olha aí, meu bom Você vai passar tudo que você tem aqui Que aqui é o palo, meu bom Cara, nunca mais que eu faça entrega, menor Em dois minutos eu já fiz 700 reais aqui, cara Meu Deus, eu tô me sentindo cruel, mano Tô assaltando o gari trabalhador aqui, velho Olha o tiringa aí, ó Passa aí, passa aí, passa aí Eu não quero que você faça putbox Bora, mendigo Levanta e me dá tudo aí, pô O galo cego tá aqui, menor Que isso, é o galo cego? É, uai Ai É, uai Nossa, eu já assaltei ele umas três vezes, menor Ai Tá dando ainda Eu vou formar tudo nesse cara aqui Olha lá o galo cego, tá me dando dinheiro até não querer mais, menor Vai, galo cego, você tem mais aí Deu 20 Quero tudo, quero tudo Mano, é porque é uma versão meio teste Então, às vezes tem alguns bugs Esse é um bug que você pode assaltar o cara pro resto da vida Que ele vai continuar te dando dinheiro Não vai dar essa casa aqui Meu Deus Eu fiquei bugado na casa aqui Eu dei um soco por dentro das paredes da tia aqui Meu Deus Eu entrei dentro da casa da tia O que tá acontecendo? Ô Dona Creuza O almoço tá pronto Calma, eu vim só almoçar Eu vim só almoçar Nossa, eu vim almoçar aqui num lugar aqui na casa aqui, ó Olha os retratos aqui da família Liquidificador, micro-ondas Tem coisa na geladeira aqui? Caminha Casa meio humilde, mas aconchegante Aí, ó Dá pra tomar um banhinho Tem umas coisinhas aqui também Tem meio que o quintal Lavanderia aqui Da hora, velho Tem algumas casas que dá pra realmente entrar dentro Olha o tiozinho do Palmeiras aí Passa pra cá Passa o Mundial, pô Tá falando sério? Tô zoando Dá tudo que você tiver aí Já vai dando Tem mais, tem mais, tem mais Tem mais, pô Pode passar aí Ih, correu, correu, correu Vou pegar a Kombi aqui Vou pegar a Kombi aqui Ih, agora acionou a polícia Meu amigo, eu roubei a vizinhança inteira Dei tiro em véia na rua Matei um cachorro Agora que a polícia vem Agora que eu roubei a Kombi do Do Dirlec Meu Deus Kombi decolou, voo Tão atirando Meu Deus, eles mataram o cara lá, moleque Apaziada correndo pro meio da rua E eu dando fuga de Kombi A fuga de Kombi Sai da frente Vai a fuga da Kombi aí Vambora Vai da frente Nossa, é o Drift da Kombi, mano A Kombi cortando o caminho Ninguém para a Kombi do Rafão, não Eles vão atirar, eles vão atirar Vão atirar O que acontece se eu bater no posto? Nossa, eu achei que ia explodir, mano Eu achei que ia explodir Ô, com licença aí, meu irmão Peraí, vou fazer uma guerra aqui contra a polícia Vou pegar um cara de refém E vou ficar olhando pra polícia Meu Deus Meu Deus do céu A polícia não tá nem aí pra nada Até chegou Mataram outro bandido aqui Ai, na frente Tem outro bandido ali Que a polícia já passou Tem nível 2 de polícia Nível 2 de polícia Já estamos no nível 2 de polícia O que vai vir de cara atrás de nós Agora é brincadeira, tá? O que é isso aqui? É um clube de tiro aqui? Olha, tem um campo de futebol aqui Ai, do meio Ai, da frente Nossa, tô indo pra outra cidade Tô indo pra outra cidade Tô fugindo da cidade Tô indo pra outra quebrada Quase que a combão não aguenta a curva não Vambora, 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 vambora Passamos no meio Passamos no meio Passamos no meio também Ai Nós vai dar fuga disso aqui Nós vai dar fuga disso aqui Nós vai dar fuga disso aqui Meu Deus, tá pegando fogo na combi, velho Rapaz, a combi tá pegando fogo Será que vai explodir? Meu Deus, meu Deus Vai pegar e vai explodir Vai explodir Meu Deus, preciso entrar em alguma casa Preciso entrar em alguma casa Não, essa casa não entra Tem que dar fuga, tem que dar fuga Bora, 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 bora Oi, bonitão Ih Tinha a zinha me dando em cima, pô Fala, gatinha Oh, cuidado aí Cuidado aí, o quê? O quê que eu fiz? Ó esse cara aqui, mano Eu vou recrutar ele pra minha gangue, velho Esse cara aqui O jeito de andar dele Ele é meu bad boy Para aí Ô, meu bom Que isso, meu bom Tô querendo falar numa boa contigo Você tá cego, doidão Eita O cara me largou uma bufa do nada Calma, ó Calma, meu bom Baixa a bolinha aí, meu bom Já vai passando tudo que você tem aí Passa tudo que você tem aí, meu Não, 35 reais, você tem mais Você tem mais Pra lançar um degradê desse aí Pra lançar o corde de cabelo do MC Brinquedo Você tem mais Você tem mais Pode voltar aqui, você tem mais Você tem mais, pô Meu Deus Agora a quebrada inteira ficou louca Jesus Opa Fala, Valdinei E aí Cara, deixa eu entrar aqui Que eu tô fugindo da polícia O que que tem aqui Não, ladrão não Ladrão não, pô Meu Deus Eu não sou ladrão, cara Eu só queria um prato de feijão E a polícia tá vindo A polícia tá vindo Deixa eu me esconder dentro da casa do cara aqui Deixa eu me esconder no quarto Será que a polícia entra dentro da casa? Eita Cara, tem duas balas Cara, já chega xingando, mano Tem bala, tem bala Tem como pegar as balas dele? Meu amigo Não tem como pegar as balas dele não, velho Nossa senhora Tem outra polícia aqui Tem outra polícia aqui Eles esquecem E o Claudenir caiu no chão aqui Pressione qualquer tecla pra continuar Mas é isso, rapaziada Rogerinho Tortão pra esquerda Continua aqui Nas quebradas Se vocês quiserem mais um episódio No episódio de hoje Eu só fiz doideira também Vou explorando mais coisas Comente aí Coisas que eu posso fazer Pra quem sabe Criar uma história aqui dentro do jogo E é isso, rapaziada Até o próximo episódio aí Tamo junto Falou